Pera aí, tô amarrando o tex Heyyyy Brooo Ah, tô cansado, velho Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro can... Mano, fazer um desafio rápido antes de eu abrir o vídeo Será que eu consigo cuspir o chiclete pro alto e ele cair na minha boca? Dab, brooo Gente, é o seguinte Hoje eu vim aqui na mansão da Milene Da Manu Maia A Maria tá passando uns dias aqui, tá ela, o Ture Tem uns amigos delas também, e a Maria já tá aqui há uns 5, 6 dias E eu resolvi vir visitar a mansão delas Porque eu tô pra vir aqui faz muito tempo, só que eu sou enrolado, né? Eu resolvi vir hoje E há uns 3 dias atrás a Maria mandou esse áudio aqui pra mim, ó Pô, você não acredita, a gente tá logo brincando E a gente acha que tem uma cobra aqui na casa Tô com mó medo Mano, a casa tem muito mato E a gente vai na caça dessa cobra hoje, bro Então já deixa o like, se inscreve no canal e... Gente, eu tô aqui com eles, aí todo mundo vai se apresentar Tem a Maria e o Ture, eles nem precisam se apresentar Mas vão se apresentar também Oi, gente, eu sou a Maria Oi, eu sou o Rezende Oi, eu sou a Manu Eu sou o Victor Mas tá bom, né? Eu sou a Meleda E eu sou o Tude Gente, ó, eu vou falar a real, porque eu vim aqui hoje A Maria me mandou um áudio, uns 2, 3 dias atrás Falando que vocês viram uma cobra Não foi, gente? Foi Mas sim, a gente tava vendo Tinha brincando de detetive ainda Mas vocês viram a cobra mesmo? Não, a gente não ouviu, a gente escutou Não, não, a gente escutou barulho E se for um lagarto, sei lá A gente escutou barulho, a gente viu a sua vida Fiorou Eu acho, eu tenho quase certeza que uma cobra Eu tava fazendo barulho também É verdade Tipo, na hora que a gente pisou assim pra ver Começou, tipo, todos os matos se mexer É, aí a gente ficou com muita coisa Então, vocês viram o Nietzsche do mato fazendo titio? Sim E o barulhinho? Ó, então eu não queria falar nada Se eu viro o mato se mexendo assim, barulhinho, é cobra Então eu não queria falar E hoje, aproveitar que tá de dia Porque daqui a pouco vai ficar noite E eu não quero ir atrás de cobra à noite Olha, a cobra não era pequena agora Mais ou menos Aonde foi? É, é, é Vocês tão me zoando Não, não, não É sério, vamos lá Vamos lá, Carlinhos O Carlinhos tá com medo Eu tô tremendo aqui O Carlinhos tá atrás da câmera ali, ó Mas ele tá com mais medo que a gente É, eu tenho medo Não foi aqui, relaxa Calma Ai, até eu dou meu susto aqui Essa daqui, ó Chega longe, gente Mano, olha... Ô, Carlinhos, Carlinhos Não, eu vou gravar de longe Carlinhos, não, é sério, vem ver Olha o Lutarka Ah, gente, é esse daqui, ó Na hora que a gente abriu assim A gente começou a ouvir vários barulhos É, beleza A probabilidade de ter uma cobra aí Não é pouca É muito grande Ó, tem um buraco aqui também, ó Carlinhos, faz um negocinho rapidinho Daqui, a câmera Você quer um pouco mais medroso que todo mundo Vai ali, só vai ali rapidinho Só pra você ver um negocinho rápido Tá de teiro esse Carlinhos, é o pior? Desafio é você colocar a mão aqui dentro Nesse tronco Quanto? Não, é um desafio, não é quanto Cuidado, Carlinhos Ai, Carlinhos Não, não, aqui, ó Dentro desse buraco, aqui, ó Ah, não pode? Não, a mão Ah, não, você é louco? Não Olha lá, Maria, vê Bate! Ah, Carlinhos Ai, não tem, ó Não é fundo Até a cachorra se assustou aqui, meu Deus do céu Assim que a gente viu isso A gente saiu pra lá E depois a gente voltou A maloca e a maloca E a maloca tava, tipo Igual a Babi É verdade Porque se elas viram qualquer bicho Elas iam em cima Tá, vamos pensar comigo Se ela não tiver mais aqui Ela pode estar em qualquer desses lugares Só que ali Entendeu? Ó, vem pra cá Gente, tem muito espaço de mato Lá na Debe tem mato Mas é tipo assim Tem um espacinho Olha, ele também tem um negócio de bicho É, muita coisa Uma galhada inteira Ai, calma Insusto! Meu Deus! Mano, quase que eu caguei na calça agora Mas tá bom Meu, as minhas estão descalças É sério, gente Eu tô preocupado Ó, gente Vamos voltar lá pra piscina? Mano, Carlinhos Você tá entendendo que pode estar em qualquer lugar? Ela pode estar em cima Sabe? Pode estar embaixo Do nada Você pode estar de boa Já tem choque já É, mano Você tá de boa Ela pode aparecer no seu ombro É um viveiro isso aí A questão é A gente Mano, tomei um surto agora, juro Eu vi um negócio ali Eu achei que era uma cobra Mas não é não É só um galho Ó, a questão é o seguinte Vocês ouviram um barulho Então Que tem uma cobra? Eu acho que tem Vocês também acham? Sim Vocês viram mais do que eu Só do que vocês contaram Eu já acredito que tenha Eu vou lá dentro Eu vou pesquisar alguns vídeos no YouTube De como a gente descobrir Aonde tem uma cobra ali de casa Porque se a gente ficar andando pra lá e pra cá Pode ser perigoso Mano Pode estar nessa árvore Entendeu? Pode estar lá Pode estar em qualquer canto Ai, que medo Tipo, isso aqui podia ser uma cobra agora Ah, não, João Carlinhos Vem cá Mano, a galera ficou toda lá atrás Eu contei uma leve mentirinha pra eles Você vai entender agora Vem Vem, vem, vem A Maria falou pra mim Que eles tinham visto a cobra aqui Certo? Certo Viemos atrás da cobra Mano Pelo que todo mundo falou ali Deve ter uma cobra aí de verdade Mas será que não tem, velho? Mano, tope que tem Você é louco Eles falaram que ouviram barulho de no mato Ouviram isso, ouviram aquilo Tem Olha, lá vem Ó Ah, não Será que eles vão se assustar Ficar de longe O que que você tem aí? Não Mano Tem uma cobra de verdade? Tem Mas agora vai ter uma de verdade E vai ter uma de mentira também Imagina Eu vou Começo a brincar com a cobra de mentira A de verdade aparece As crianças vão ter um treco, João Você vai matar todo mundo Mano, vamos lá Galera Olha isso Só esconder a cabeça, tá ligado? Vai falar que não parece Nossa Os vizinhos tão gritando aqui Mas tá bom, né? Meu Deus Tamo ouvindo a conversa todo Carlinhos, você acha que parece? Parece muito, velho Demorou Todo mundo doido Vamos lá pra dentro Vamos esperar uns 30 minutinhos Pra eles não desconfiarem de nada Fechou? Fechou Galera, ficou eu e o Carlinhos brincando de boxe Que eu tô até cansado Mas acho que até o ombro Me deu um soco na cara Não tem Mas foi na amizade É Carlinhos, eu vou lá falar que ouviu algum barulho no mato Você confirma comigo, tá? Tá bom, tá bom Eu posso ir gravando abaixo a câmera? Não, vem de boa Vou falar que você tá gravando Normalmente, começou a gravar, tá ligado? Gente! Oi! Vem cá, geral Pô, eu acho que hoje é um negocinho no mato, hein? Mas não é certeza, não Não, eu não vi nada Eu vi o barulho, eu falei Vai, gente, volta pra gravar Vamos, pessoal Gente, tava lutando boxe aqui Mano, foi bem por onde vocês falaram Mas não sei se pode ser bem aqui também Sabe? Pode ser qualquer coisa Eu vou ficar de longe porque eu morro de medo Não, Carlinhos, com medo Ó, tá de tarde Pode passar por aí Pior que fosse Seria pior se fosse de noite Eu acho que é melhor a gente achar essa cobra Porque essa cobra ficar perdida por aí E ela aparecer do nada É verdade, eu vi só lá e foi aí da casa Não, vai É, mano Você escutou aí? É ali É, gente, eu acho que foi pra cá Foi ali, né? No outro tronco É Não, não sei Vamos olhar todo mundo por aqui Caso a gente vier, a gente só dá um pulo pra trás Tá Só dá um pulo pra trás, vai, mano Ai, o que você tá vendo? Vem cá Nossa Ai, João Você tocou na cobra, João Você tá ficando louco? A cara da Manu Mano João, olha a cara da Manu A Manu tá sem entender nada Mano, mas parecia muito Caraca Mano Mano, a Maria tá cuspindo tudo E vai Sabe que é o pior? Parou na cara da Maria Mano, do nada eu vejo a Maria grita Eu falo pronto Vou Vou na árvore Galera, isso aqui foi uma trollagem com vocês Só que eu não queria falar nada, não Essa cobra é de mentira Mas tem Mas tem uma de verdade Esse que é o medo Entendeu? Eu quis fazer uma troca Vai pegar, vai aparecer de verdade Vocês vão achar que é trollagem Cobra é um negócio de lugar molhado Vocês escutaram mesmo o barulho? Aham Sim Sim Mano, então eu não sei o que fazer Mas é isso Deixa o like, se inscreve no canal Se essa cobra aparecer A gente tenta gravar pra vocês Se a gente não sair correndo com medo Chorando, gritando E é isso A Manu tomou um sustão Tomou muito Tomou, eu não vi A Maria quase morre Engasgada Mas tá bom Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Todo mundo faz o Death for Haters Aqui Até o Peaba Meu Deus E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti